Abogando toda no ar, eu sou cavaleiro, sou mulher guerreira Em cima do crina negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca gemeteira, ui 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 ai 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 Ui ui ui, ai ui, ai ui Uma louca gemeteira, ui 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 ai 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 Ui ui ui, ai ui, ai ui Uma louca gemeteira, ui 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 ai 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 Ei Luciana Barros Uma doutrina negra, pula pula sem cansar Na batida do chicote levantando pra me andar Eu sou pina negra, sou mulher guerreira Em cima do crina negra me dá uma suadeira Uma puladeira que me faz arrepiar Uma louca gemeteira, ui ui ai 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 Ui ui ui, ai ui, ai ui Uma louca gemeteira, ui ui ai 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 Ui ui ui, ai ui, ai ui Uma louca gemeteira, ui ui ai 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 Simbora, Barberto Arrasta a pé Nossa, menino Pode desconcentrar a mulher não, Zé Ui, ui, ai, ai, ai Uma louca se meterá Ui, 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 ai, ai, ai Ui, 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 ai, ai Uma louca se meterá Ui, 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 ai, ai, ai Ui, 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 ai, ai Uma louca se meterá Ui, 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 ai, ai, ai Ui, 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 ai, ai Uma louca se meterá Ui, 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 ai, ai, ai Ui, 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 ui Para a Zeca Arrasta Brasil É bom demais, Júlio Tá bom, viu? Nossa, até vinho Arrasta a prazer Receber você Seja bem-vinda Obrigada, meu anjo Quantos anos de carreira? Paz, comecei aos 12 anos de idade Foi mesmo E agora você cantou Com a Tati Guel, não foi? Ai, ela é da capital Um sonho, né Realizado, na verdade Rapaz, tá vendo aí, Zeca Não é qualquer um que Canta com a Tati Guel, não Viu? Ei, Luciana Qual o telefone de contato? O DDD 86 98151578 Para esse final de semana A agenda Eu estou esperando Eu estou aguardando O sol terminado Fechar, né Na verdade Ah, é, né O mês agora de junho Graças a Deus Tá One, two, three Vai Vai, começa a dançar Amenta o chão, mas leva Amenta o chão, mas leva Amenta o chão, mas leva No lume da fogueira Numa noite de São João É terra e chão É chão e pó Se amam com estrelas Numa noite de forró Paixão Ai, como é que? No lume da fogueira Numa noite de forró É terra e chão É chão e pó Se amam com estrelas Numa noite de forró Paixão Acesa como a luz do sol Tim, lim, lim Paixão na noite A noite inteira Amor Da frente do meu coração Tim, lim, lim Com a salva da de madeira Calor Trazendo um balão Com meu balão É só o tão desse luar Hoje é São João Nossa magia Dei você doar Chega meu pouco E o porró já começou Chega meu pouco E o porró já começou Chega meu pouco E o porró já começou Chega meu pouco Que o corró já começou No lume da fodeira Viu a noite de corró É terra e chão É chão e pó Se ama como estrelas Viu a noite de chão, chão Paixão, acesa como a luz do sol No lume da fodeira Viu a noite de corró É terra e chão É chão e pó Se ama como estrelas Viu a noite de corró Paixão, acesa como a luz do sol No lume da fodeira No lume da fodeira Amor, batendo no meu coração No lume da fodeira Valor, acesa como um balão Valor, meu balão Que solidão desse no ar Hoje é São João Já vem montada em seu alaçã Um chapéu de couro Laço na mão Seu belo charme me faz cantar Um rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Eu estou sempre onde ele está Forró, vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo o meu peão Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Na pista da paixão E valeu, boi E valeu, boi Oh meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Teu amor Valeu, boi Teu calor Valeu, boi Teu você Valeu, boi Meu vaqueiro Teu amor Valeu, boi Teu calor Valeu, boi Teu você Valeu, boi Meu vaqueiro É o forró, mastro escurente Opa, opa, opa Luciana Barros hoje aqui com a gente Quero mais uma vez lhe agradecer Ficaria que você vai cantar um pouquinho mais pra gente Viu? Telefone pra show Telefone 8151578 8151578 Luciana Barros Direto de Brasília De Lusilândia Da Santa Maria da Código De Fortaleza Pro mundo, meu amigo Você passou por quantas bandas lá em Fortaleza? No microfone, falando no microfone Três Você passou por três Foi três Águas do forró Em 2000 Depois foi Loura Jôni Por último, Manos do forró